Este é o Vale do Itajaí, a região mais alemã do Brasil, onde a cultura e os costumes europeus são levados a sério. Inclusive, quando o assunto é cerveja. A terra da Oktoberfest, do festival brasileiro e de cervejarias mundialmente premiadas, considera a bebida muito mais do que um negócio. Aqui sim, cerveja é paixão. E a partir de hoje vamos conhecer de perto quem faz o vale ser a terra da cerveja. E o nosso passeio começa pela Vila Itoupava, em Blumenau. Nós vamos conhecer a cervejaria Feldman, que é uma das primeiras cervejarias do Brasil e das antigas é a cervejaria mais bem preservada do país. Ela não está mais ativa, mas vale muito a pena ser visitada. Ela guarda grandes relíquias que nós vamos conhecer de perto. O bairro Vila Itoupava fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Blumenau. E a gente aproveita essa viagem para apreciar belas paisagens de uma das regiões ainda mais intocadas da cidade. E a gente aproveita essa viagem para apreciar belas paisagens de uma das regiões ainda mais intocadas da cidade. Olá! Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui é a antiga cervejaria Feldman. Cássia, a gente veio para cá para conhecer um pouco dessa estrutura. A gente ficou sabendo que de todas as cervejarias antigas, essa é a que mantém mais bem preservada a estrutura, é verdade? Sim, é verdade. É uma estrutura de 118 anos, onde os grandes pioneiros foram o seu Heine Feldman Senna, Dona Mari Kai. E nós temos toda a estrutura aqui, desde o tanque, onde era feito o processo da abraçagem, entre os outros móveis. E as próprias paredes aqui, elas retratam essa época. Muito friozinho aqui dentro, né? Sim, muito refrescante. Bem diferente do nosso clima, um clima bem ameno aqui, porque era somente a fábrica. E o objetivo era refrigerar e conservar essas bebidas. Além destas, o prédio guarda muitas outras curiosidades que a gente vai conhecer agora, né? Sim, muitas curiosidades. Então vamos lá. As garrafas eram guardadas neste porão, onde também ficavam escondidos os documentos e os livros na língua alemã. O que também chama a atenção é o ótimo estado de conservação do prédio, com quase 120 anos. As vigas são encaixadas com pregos de madeira. E a estrutura foi organizada de acordo com uma sequência de números romanos, que demarcam cada uma das partes. Mas estes são apenas detalhes. A cervejaria Feldman faz história por ser uma das mais antigas, e também a primeira do país, a produzir cerveja do tipo boc. Depois de conhecermos um pouco da história, vamos até o palco dos principais eventos de cerveja do Brasil. A Vila Germânica. Turistas de todos os lugares querem ver de perto onde é realizada a Oktoberfest. À noite, o local fica ainda mais charmoso. O espaço tipicamente europeu é um convite para comprar produtos daqui, e é claro, cervejas. Nesta loja, há 280 rótulos, com preços que variam de R$ 7 a R$ 266. Neste último caso, o preço pode parecer alto, mas quem conhece garante que vale cada centavo. Esta embalagem de alumínio certamente não traz nobreza ao produto, não parece trazer, né? Porque ele esconde algo muito exclusivo, muito nobre, e que só os apreciadores de cerveja dão o real valor, né? Exatamente. Essa, na verdade, é só uma proteção contra a luz, para ajudar a manter por mais tempo as notas e os paladares da cerveja, porque é uma coisa que oxida a cerveja. O que ela tem de diferente? Essa é uma cerveja de envelhecido em barril de bourbon, que é o uísque de milho americano, e ela é feita com raspa de laranja doce também, é uma cerveja bem mais alcoólica e escura. Você pode guardar por vários anos. Vai depender muito do teor alcoólico e da coloração, mas vai desde 3, 2 anos até 50, 60 anos. Algo muito semelhante ao vinho, quanto mais tempo, melhor. É uma cultura que veio do vinho e se passou para a cerveja também. Entendedores ou não de cerveja, a Vila Germânica recebe visitantes o ano inteiro. Nem a crise afastou os turistas. São dois fatores. Um, o mercado cervejeiro, principalmente o mercado da cerveja artesanal, ela não sentiu a crise, né? Esses momentos difíceis. Muito pelo contrário, ele veio crescendo e continua numa crescente. E, em segundo lugar, o incremento de turistas na região de Blumenau e do Vale do Itajaí, do Vale Europeu, né? Ele é crescente e é substancial. Eu, como gosto, né? Sou apreciador de cerveja, eu não poderia deixar de passar aqui na Vila Germânica, né? Eu cheguei ontem aqui e já fiz questão de vir hoje, né? É muito bom estar aqui. Nunca tinha vindo aqui a primeira vez. É um lugar fantástico. Para mim, é uma experiência que vai marcar a minha vida. Muito bom mesmo. Viva o verão! Destino SC! Santa Catarina é show! O que é 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 o que Obrigado.